E vamos à classificação da 25ª rodada do Brasileirão com os Carecavalinhos. Em primeiro continua o Fogão, que não vence a quatro rodadas e parece que a carruagem voltou a ser abóbora, ou melhor, voltou a ser o Botafogo. Em segundo vem o Bragantino, que parece mesmo ter criado asas e não para de subir. Em terceiro vem o Grêmio, Imortal, que só fala em ser campeão, mas não consegue vencer nem os reservas do Fortaleza. Em quarto vem o Palmeiras, que perdeu de novo, mas não quer cair da boca, né? Em quinto vem o Flamengo, que brigou, apanhou e perdeu o ano inteiro e não mandou o São Paulo embora. Daí eles vencem o poderoso Bahia City e mandam o louco embora. Pra entender. Em sexto vem o Fluminense, que levou três do Cuiabá lá na beira do Rio, no Mato Grosso. Mas o foco mesmo é na Libertadores, né? Só que o jogo é no Beira Rio, novamente. Em sétimo, o Galão da Massa, que venceu os reservas dos reservas do Inter. Em oitavo, o Furacão, que levou uma encoxada nessa rodada. Em nono, vem o próximo campeão da Sul-Americana. Em décimo, tem o São Paulo, campeão da Copa do Brasil e agora que nem precisa de vaga pra Libertadores, não para mais de vencer no Brasileirão. Em décimo primeiro, vem o Cuiabáer, que fez três no Diniz da seleção. Em décimo segundo, vem o Cruzeirão, cabuloso. Cabuloso? Em décimo terceiro, vem o Timão, que perdeu pro São Paulo de novo, desistiu do projeto e contratou o Mano Menezes. Espera aí, o Mano Menezes, aquele do Inter? Em décimo quarto, vem o Colorado, que não tá nem aí pro Brasileirão, né? Quero ver na quarta-feira se der merda. Em décimo quinto, o Santos, que goleou a sensação do retorno. Mas quem é a sensação? É o Vasco, né? Em décimo sexto, o Goiás e a sua famosa empatite. Em décimo sétimo, vem o Vasco, liderando brilhantemente a classificação para a Série B. Em décimo oitavo, vem o Bahia City, que conseguiu perder pro Flamengo num jogo festivo por causa da despedida do São Paulo. Em décimo nono, o América, que só apontou o mesmo porque enfrentou o Cruzeiro, né? E em vigésimo, vem o Coxa, que já era, mas pelo menos venceu seu tradicional rival, o Atlético Paranaense. Se é que o Atlético já tem rival, né?